Música Amores, tudo bem? Então meus amores, acabei de acordar Aqui tá chovendo muito, gente, vocês não tem noção Desde mais cedo Não para de chover, não para mesmo De chover Então meus amores, antes de mais nada Já deixa aqui o like, se inscreve no meu canal Venha fazer parte dessa família maravilhosa Que cada dia tá aumentando mais Rumo a 170 mil da Isa Do canal Casada aos 15 Do nosso canal E meus amores, me sigam no Instagram, que é ArrobaZirineu2 Eu faço live, bastante live lá pra vocês Converso, boto foto, interajo com vocês E sigam o canal De uma amiga minha Que é Lorena Santos Tá bom? O primeiro link na descrição E vá também no canal de uma amiga minha Que é a Ana do Japão Que é uma mozinha de pessoa, também tá aí E no canal da minha parceria É... Maicon Inéria Inéria Tô produzindo aí o nome da minha Pessoa maravilhosa Gente, é uma pessoa maravilhosa mesmo De coração enorme Tá bom? Então vou no canal do Maicon Inéria Também tá na descrição Tá bom? Então meus amores Antes que alguém pergunte o que foi isso aqui Essa bichinha aqui, ó Porque vocês sabem No vlog passado Minha prima veio pra cá Com a filhinha dela Aí eu tava brincando com a nega A nega... Pum... E é isso meus amores Já bora que eu falo demais Eu sempre enrolo, né gente? Eu vou mostrar pra vocês chovendo aí Pra vocês verem Meu amor, já estamos indo Eu tô meio molhada Porque tá chovendo Né? Tô indo agora lá Onde minha mãe compra a linha E de lá eu vou Pega a minha irmã E tô aqui, ó Deitadinho Comendo biscoito Dele, né? Biscoitinho de cachorro E se despedindo, né Tó? Agora é só... Outra vez ou quando a gente for lá E é isso meus amores Quando for coisando Eu fui um pra vocês Minha mãe parou num posto Pra pôr gatulinha É a casa da minha irmã Falei ela sentada Ela chegou agora de viagem Como eu já falei Eu mostrei o ar Numa coisa Tó tá aqui já se despedindo, né Tó? E Tó já ficou em casa Aí ficou todo ruim Ficou todo tristinho, bichinho Vem cá, filha Vem cá, meu bebezinho Vem cá, filha É a câmera, é É amor É amor Aí ele tá todo um bichinho Por causa de latão, né gente? Ele ficava brincando com o latão Tamo indo lá no meu avô, par de mãe Já já Estamos já saindo aqui da casa da minha irmã E vamos lá no meu avô, par de mãe Tô botando a mão assim Tô botando a mão assim Pra cobrir essa hematomas Aqui, ó E é isso, meninas Tô tipo, mega cansada de chegar em casa Tem que gravar um vídeo Que vai primeiro do que esse Tenho que arrumar a casa com minha mãe Tudo isso, gente Eu tô tipo morta Olha o estádio no meu cabelo da piscina Só a bucha, gente Mas assim mesmo, né? Eu tô com aquela preguicinha De leve, sabe? Olha que bucha Ai, Deus Tamo aqui no sacolão, gente A minha mãe veio comprar uma Tinta pro cabelo dela Já saímos de lá do sacolão Ai eu comprei umas coisinhas Quando chegar em casa eu mostro pra vocês Não tinha tinta que minha mãe queria Ela queria uma tinta que era pra deixar o cabelo cinza Só que não tinha Ai eu comprei minha bolsa da escola E um negócio sabonete Ai eu mostro pra vocês quando chegar em casa Tá bom? E agora de tamanho pra casa Eu vou filmar pra vocês A rua aqui Chovendo muito Cheguei em casa um tempo Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá no sacolão É nessa loja aqui Ela é lá na zona norte Pra quem não sabe Eu comprei logo esse creme Aqui ele é muito bom Ele foi bem baratinho Ele foi R$6,50 Que é pra dar hidratação Ai tá pela boquinha E ela é muito cheiroso mesmo Lá vem de tudo gente De tudo Comprei também Esse kit aqui De sabonete líquido Ele é muito bom Oferta Leve 3 Pague 2 Porque meu irmão Como tá cirurgiado O médico passou pra ele usar Sabonete líquido A gente tá comprando assim Então vem 2 refil E um já Vem o bichinho Deixa eu abrir pra vocês Gente se eu não me engano Eu paguei R$20 Nesses três Tipo muito baratinho Porque se eu for comprar É só um por esse valor E tipo vem 500ml em cada um E ele É muito cheiroso Hum Tem um cheiro Como se fosse chocolate Algodão Extratos naturais Aí foi esses três Esses três E comprei a minha bolsa Ela tá meio amassadinha Porque ela vem fechada Sabe gente Mas ela abre Fica grande É nessa estampa De Bolinha Coisadinha E preta É Ela é assim Deixa eu mostrar pra vocês Ela tem Dois bolsinhos Eu só gosto de bolsa Que tem esses bolsinhos Assim do lado Assim ó Que é pra não pôr Minha garrafinha da água Coisinha no copo Aqui no meio Ela tem Um bolso Que é bem espaçoso Olha isso Ela não Aqui dentro Ela é um material Bem pequenininho Bem gostoso Aqui dentro Ela é bem espaçosa Bem espaçosa mesmo Olha o espaço Ela Valeu super a pena Foi bem baratinha Assim não Tão barato Não foi barato Ela foi R$ 49,99 Aí ela tem Um bolso Maior Que ela é Enorme Ela é É mais pra botar O caderno E o lápis A bolsinha de lápis Né E assim gente Normal É a que você Arrocha Diminui Bem normal Uma bolsinha simples Mesmo só pra pôr Meu caderno Borrachinha A bolsinha de lápis Porque o livro Não traz pra casa Tipo Se foi igual O ano que eu estudei Não trazia pra casa Mas trazer Tranquilo E foi isso Que eu comprei Lá no sacol Se quiser que eu grave Um vídeo Como Ajeito minha bolsa Pra ir Arrumar minha bolsa Deixei na descrição Oi gente Então Não liga essa maquiagem Que eu tô Pois um vestidinho longo Que eu estou indo Na feira Minha mãe E em outros cantos Vou filmando Pra vocês Tá E eu vou Ajo aqui na caixa Agora Espinha bem aqui Um cravo Na espinha A gente tamo indo Amanhã tá ali E é isso A minha casa Da minha filhada Tá ali Ela Esconda não Viu Ela foi ali no mercado Comprou uns negocinho Fazer receitinho No canal Né Davi É E já já A gente vai pra casa Cheguei em casa Vem as coisinhas Ela tá ali Amanhã Diga uma boa noite Pro pessoal Diga sem vergonha Minha gente Ela tá sentada Aquela fogada Sabe Isso Alguma criança Aí do meu canal Gosta de colorir Caderninhos Porque Eu gosto De colorir Caderninhos Tipo Esses bichinhos Sabe Que eu compro Aqui na lojinha De um real E pinto Esse eu comprei Esses disso Eu vou pintar Essa bonequinha Aqui A criançona Aqui Já um bocado Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tchau Aqui Eu tenho Aqui Eu tenho A boneca tá com roupa de carnaval Ah, como que eu tenho bonito, gente Minha bonequinha Bem bonita, não foi? Guarda E meus amores Então eu filmo mais pra vocês um pouquinho Estou indo ali com a manhinha Resolvendo negócios Né? Tirar a xerox da minha identidade É isso E tamo indo ali agora, né? É o filme pra vocês Tudo bem? Eu vou encerrar o vlog por aqui, tá bom? Não fiz basicamente nada Mas é só pra vocês que curtiram um pouco Hoje eu irei viajar Uma viagem Que é só uma hora, tá? Mas não deixa de ser uma viagem Vou pro hotel da minha tia O que eu já gravei um vlog pra vocês Eu vou gravar vlog de novo Porque eu sou dessa Gente, eu tô cansada Porque realmente eu estava Correndo, brincando com o Totão Tá ali manhã Tóia Até esperando correr atrás dela de novo Tá bom? Então deixa aqui o like Se inscreve no canal Obrigada por vocês terem gostado do vlog Obrigada por vocês terem gostado do vlog E aí E aí E aí E aí E aí